Bom dia! Bom dia! Como é que está as coisas? Estou em ordem aí? É o Brutão que subiu a sua vida com nós lá da Adventista Está aqui no Isabel Não, pode ir, é data de boa Pode ir, pode ir Você está com câmera aí? Não, pode ir de boa Como é que estão os treinos? Chamei o Diguinho para vir hoje também? Diguinho para falar Dois nas costas Vou filmar aqui, tem mais dois Três, dois, três, três Vou filmar aqui para você mandar pedidinho Filma aí Ai ai Diguinho não saiu do sofá então Diguinho, quem é isso Diguinho? Como é que é seu nome? Léo? Léo, verdade Ô Léo Diguinho, olha aqui Olha o Léo mandando um recado para você Cadê você para consertar o pneu? Olha aqui Olha os caras Bota o sofá O Diguinho está na height E no sofá Olha o Léo Diguinho, o que é isso Diguinho? Furou pneu aqui do Léo Furou cedo, vem pedalar Parou aqui para evitar Furou o pneu Tem muito prego aqui, olha Tem muito prego aqui, olha Mas foi até tempo que eu furava aqui Olha só pesadinho ainda Pô, você conseguiu emagrecer? Tá foda Tá maluco Outras? É... Tá bom, oi? Bom dia, tudo bom? Oi, oi Opa, tá quase É... cara, no pedal assim Se tiverem mais pessoas assim Que nem eles viram que nós estamos aqui já Tá, tá beleza Mas o cara sozinho não pode deixar não Não Fico bravo Lá é garoto sozinho a ver no estígio Loco cabelo nos caras Peguei raiva dele Jogou a bicicleta no lixo Não, não pode lagar sozinho, cara O cara já está atrás Você vai lagar o cara sozinho? Cara, eu estou cego Eu não achei isso aqui Depois você olha para arrumar lá Se tiver o furo nós já arrumamos isso aqui também Tem Super Bond aqui Ah não, aqui não... Aqui não tem, é só na Speed que tem O Fabio eu achei o pequenininho daquele Mas mais caro que o grande É, não compensa Eu comprei o pequenininho É mais fácil para carregar, né? O Fabio colou a caminha de ar com Super Bond, rapaz Ô Léo, sabe qual problema desse pneu? Você tem que andar aí com ele muito cheio Porque ele tem uma câmara de ar muito baixa Ele é muito pequenininho Na verdade eu peguei esse pneuzinho Eu estou vendo que ele vai trocar de bike Falei, eu não vou Você quer comprar uma Vesuvia de carbono? Ô Zicão, a bomba de braço Zicão agora comprou bomba elétrica, ó Mas e quando acaba a energia da bomba? Nutella do caramba, Zicão Ô Zicão, o que é isso, cara? O negócio é... é raiz aí, ó Vai, mostra aí como que é a raiz, ó Aqui, meu filho, ó Aqui, ó Eu vou com o Ricardo Tem prática lá, Zicão, ó Tem encheu o pneu, viu? Pô, essa bombinha aqui é boa Ela é boa Doze, vinho O que foi que eu não? Seixenta, né? Ah, eu vou rodar pra você Vai ter as cabisinhas Ó, Leão, estou pondo a câmera aqui, tá? Aqui, ó Muito obrigado, viu? Depois você... Tranquilo Eu não vi se tinha biquinho aí Deve ter perdido aí Tá aí com você? Tá aí com você? Hoje, fazendo um pedal de boa Encontramos o Leão ali Pneu furado Arrumamos o pneu Jatamos ele ali Trocar a câmera de ar Coisa que todos os ciclistas devem fazer, viu, pessoal? Pelo menos perguntar se tá tudo ok E mesmo se perguntar o cara falar que tá... Não, tá tudo ok, tá sob controle Se estiver sozinho, para e ajuda Beleza? Quando tem mais pessoas Ali não tem problema Mas se o cara estiver sozinho Não deixa ele sozinho, não Foi o que aconteceu com o Leão ali Ele falou pra gente Não, não pode ir Eu tenho que eu me guiar aqui Porque às vezes A pessoa Ela fica preocupada em querer atrapalhar Mas... E aí vai falar que tá tudo ok Realmente, às vezes, tá tudo ok ali Tá sob controle Mas é importante Parar Importantíssimo Parar Conversar Ver se realmente tá tudo ok Ajudar Não custa nada E vai perder ali Perder não Vai deixar de chegar mais cedo Em casa dez minutos Mas... O Leão ficou super gratificado com a gente ali Agradeceu pra caramba ali E... E vamos com ele Até chegar Tá chegando já É isso aí Nós não podemos De deixar um parceiro Independente de conhecer ou não Sozinho aí no meio do mato Beleza? Fica a dica aí Do companheirismo no pedal Tchau Tchau Tchau